E de Gustavo Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E de Gustavo Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E de Gustavo E de Gustavo E de Gustavo E eu estou sozinho Tanta dor